TV Esporte com Nicolau Onesco. Oferecimento, distribuidora de bebidas Cordeiro, sempre com as melhores ofertas pra você. Uma estrutura completa pra atender aniversários, casamentos e eventos em geral. Vendas de atacado e varejo, de chopp, spoiler e bierbal. Faça o seu orçamento, 35223529. O seu evento merece bebidas Cordeiro. Oficina Bandeirantes. Serviços de chapeação e pinturas, mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte. Rua Professora Masília. Fone 35221135. Olá, é uma quarta-feira, dia 10 de julho de 2019, mais um TV Esporte na tela do Canal 4. E nesta quarta-feira, um dia até especial pra mim, convidamos o secretário do Esporte de União da Vitória, o Cordovan Neto, pra vir falar a respeito das atividades esportivas do município. E antes disso, eu quero já esclarecer um fato com o secretário. Quando eu fiz a decisão do interior de União da Vitória, houve uma polêmica. Eu só quero justificar que eu não fiz o convite pra pessoa, ele se convidou pra vir aqui. Então, apenas isso, porque nós estamos aí pra divulgar o esporte, assim, sempre com desenvoltura, com qualidade, com, assim, a crítica negativa, ela é, descontrói, destrói. Então, não é esse o meu fitio, viu, Neto? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E vamos falar a respeito, então, do Esporte de União da Vitória, é isso? É, isso daí, Nicolau. Não, respeito aquele fato, a gente, na administração pública, a gente acaba, né, filtrando um pouco, né, das críticas. Claro que quando a crítica é construtiva, a gente absorve e procura fazer o melhor. Mas a gente sabe que, às vezes, é algumas críticas que é sem fundamento. E a gente tá aí agora, até em andamento com o nosso campeonato de futsal do interior. Já estamos na terceira rodada. São 11 equipes participantes na categoria livre e 5 na categoria veteranos. Oferecemos, né, pro pessoal do interior a categoria juvenil. Eles poderiam escolher qualquer uma das categorias pra fazer. Não fechou equipe, então, a Secretaria do Esporte ofereceu. Não como falaram numa outra ocasião, que a Prefeitura não faz, tal. A gente ofereceu, só que não teve equipes participantes. Enfim, eu acho que já foi solucionado. A gente tá aí em andamento, o nosso campeonato de futsal do interior. Tá um sucesso, acontece todas as segundas-feiras no ginásio de esportes Arley Otto, no João Paulo II. E a gente também vai ver, pra incluir algumas quarta-feiras. Mas agora que tá muito frio, a gente só tá fazendo a rodada uma vez na semana. Depois que der uma esquentada, a gente pode dar uma sequência um pouco maior. Com certeza, eu não acompanhei ainda, mas vou acompanhar. Mas, Neto, nós tivemos, duas semanas atrás, a participação de várias modalidades aqui dentro da Vitória, na fase regional dos Jogos Abertos do Paraná e Bituruna. Até eu recebi um áudio seu de que, na primeira fase, 100%, todo mundo estava com uma expectativa positiva. E o que aconteceu? Então, faz uma avaliação, o que aconteceu com a participação do município, que segundo eu vejo nas redes sociais, ninguém se classificou. É verdade isso? É, exatamente. A gente foi, na verdade, com a modalidade do basquetebol masculino. O feminino a gente escreveu, mas não teve equipe suficiente pra dar competição. Futsal masculino, futsal feminino, vôleibol masculino, vôleibol feminino e a bocha masculina. Então, todas as modalidades, a gente só não participou do bolão, por causa que, hoje em dia, a gente não tem equipe formada no bolão, mas em nossa cidade. O bolão, praticamente, acabou, praticamente, na cidade. É, eu não sei. Está muito desmotivado. É, a questão, acho que, pra manter o espaço do bolão, precisa de bastante gente, por causa que, antigamente, tinha bastante praticantes, hoje em dia não tem tanto. E demanda de um certo investimento, bolão, é muita energia elétrica. Então, lá no Aliança, eles até tentaram dar uma reativada, mas o negócio ainda não vingou. Mas, enfim, a gente foi com todas essas modalidades. Na primeira, no primeiro final de semana, foi um sucesso. A União da Vitória se classificou bem em todas as modalidades. A gente, em todas, a gente decidiu as semifinais. A gente passou pra segunda fase, digamos, né? Só no futebol de salão, no futsal, que a gente iria fazer uma quarta de final no outro final de semana. E a gente estava numa expectativa muito grande, que as nossas modalidades estavam indo muito bem. Só que chegou na hora da decisão ali, da semifinal, a gente acabou tropeçando. O futsal acabou perdendo pra equipe de Paula Frontin, que depois veio fazer a final. Foi em quarto lugar, né? Não, no masculino, acho que acabou fazendo a final contra o Laranjeiras. No feminino também acabamos perdendo no futsal. Nos dois voleibol também perdemos na semifinal. Então, nessas modalidades, fomos todos disputar o terceiro lugar no domingo. E o basquetebol masculino fomos fazer a final contra a equipe de Guarapuave, equipe que a gente tinha perdido no chaveamento por cinco pontos de diferença. Mas daí a gente foi numa expectativa boa também de vencer. Mas foi um jogo atípico. Foi aquele dia que foi muito frio. O horário do jogo começou duas horas depois, em todas as modalidades, porque congelou o teto e não parava de pinhar no ginásio. Então foi um modo... Claro que não é desculpa isso daí, né? A outra equipe também atrasou a competição. Mas, enfim, a gente não conseguiu nossos resultados esperados. Mas esse ano também a gente teve uma atitude um pouco diferente dos anos anteriores. A gente não teve nenhum convidado, né? Que teria que... Só prata da casa. E tem outro detalhe, né? Ninguém é profissional, né? São amadores, são trabalhadores. É, o pessoal que... O Jogos Abertos é lazer. Claro que eles estão tanto competitivos, mas é mais lazer, não é isso? É a ideia do Estado fazer isso, o município fazer lazer para as pessoas. É, até essa divisão B, ele é separado em duas divisões. Então a divisão B é para esse pessoal que trabalha o dia todo. E daí vai à noite, nos ginásios, bater uma bolinha, se divertir com amigos. Claro que a gente procura selecionar os melhores da cidade. Mas essa divisão B é justamente isso daí. Então a gente optou nesse ano de não contratar ninguém de fora. E ir só com os pratas da casa. A gente quase... Parabéns estão eles, né? É. Que foram cumprindo. É, gostaria de agradecer a todos os atletas do município de União da Vitória por ter disponibilizado o teu tempo, abdicado da família, do seu final de semana para estar indo lá e representar muito bem o nosso município. E agora, para o dia 22 em São Mateus, teremos os Jogos da Juventude. É uma fase também de responsabilidade da Secretaria Municipal do Esporte, é isso? É, exatamente. A gente tem as nossas escolinhas, vamos também com todas as modalidades esportivas, no voleibol, no futsal. É, futebol de campo, a gente está numa parceria com o Iguaçu. Então essa molecada que está disputando o sub-17 do Iguaçu vai ser a base da nossa equipe também nos Jogos da Juventude. Estamos numa expectativa aí legal também para trazer os resultados. Quem sabe aí se a gente consegue decidir tudo, como nos Jogos Abertos, nos Jogos da Juventude, já seria um grande êxito para o nosso município. Com certeza. E com referência ao estádio Municipal de Ocupereira, você tem uma expectativa de quando que será entregue definitivamente para o Iguaçu e para as atividades de União Eleitoria? É, a gente está numa expectativa, o Iguaçu já tem o jogo marcado na segunda quinzena, ali dia 17, se não me engano, 17 ou 18 de agosto. Então a gente quer entregar já ao estádio tudo certinho, com todos os alvarás necessários. Então a expectativa é, quem sabe, uma semana antes a gente estar trabalhando com essa data para não ficar muito atropelado em cima. Mas claro que o estádio Antioquereira, a empresa que está fazendo por sinal de CD Passagem, é muito boa. Ela está cumprindo todos os prazos dela, embora apareceu muita coisa no decorrer da obra. O estádio estava há muito tempo parado, eram muitas infiltrações, então o projeto era um e apareceu muito mais coisa para fazer. Embora a empresa tenha dado, feito uma força-tarefa ali para entregar, que a gente sabe que o Iguaçu precisa desse espaço para mandar os seus jogos, ela ainda está correndo atrás, então eu acho que vai dar tudo certo para nós estar entregando no prazo para o Iguaçu estar jogando em casa. Mas vai haver uma inauguração especial, com certeza. Ah, sim, a gente está trabalhando para pegar e fazer uma grande festa, meio parecida como foi o ginásio Israel Pastuche, merece, estava abandonado, sucateado, a gente passava ali pela entrada na nossa cidade, a gente via que era um monte de ferro abandonado, hoje em dia a gente vê que está uma estrutura muito mais moderna, um lugar muito mais aconchegante para a nossa população de União da Vitória para poder ir assistir os jogos e até usufruir desse espaço aí, que a gente não vê a hora de começar também com as nossas escolinhas para as crianças. Neto, para encerrar, o que tem de positivo, se de atividades esportivas aí em termos municipais? É, então, agora a gente está vindo com o nosso grande projeto do ano, né, os Jogos da Cidade, é um jogo na espécie de campeonato inter-bairros, vai ser mais de 15 modalidades esportivas, então você do seu bairro já vai se mobilizando aí com o presidente da associação, o secretário de esportes encarregado do seu bairro, a gente vai na quinta-feira, dia 18, no Sesc, às 19h30, fazer uma reunião com todos os secretários de esporte dos bairros e também os presidentes das associações, também convidando a imprensa local para a gente estar divulgando como que vai ser isso daí, vai ser uma espécie de uma Olimpíadas, vai acontecer durante agosto, setembro, outubro e novembro, são 15 modalidades esportivas, já vou adiantar algumas para vocês, é o futsal masculino, categoria livre, feminino livre, juvenil, mirim, vôleibol feminino, masculino, futebol suíço, futebol de campo, basquete 3 contra 3, também nos dois naipes, vôlei de areia, sinuca, truco, bocha, enfim, vai ser uma competição como nunca teve aqui em União da Vitória, a gente está com diversas parcerias, com o Sijuski para fazer parte do Tribunal de Justiça Esportiva, com o doutor Mattioli, fizemos uma reunião, a gente num bate-papo informal, ele fez questão de estar junto nesse evento, Uniguaçu, Uniuve, então vai ser um campeonato aí como a gente nunca viu, somando pontos para os bairros, no final aquele bairro vai levar aquele troféu bonitão, troféu rotativo, com certeza vai ser mais um evento como um festival de verão, que vai entrar no nosso município e com certeza vai ficar para sempre. Legal, muito obrigado pela sua presença e sempre à disposição, viu Neto? Ah, eu que agradeço, Nicolau, só agradecer e parabenizar o Canal 4, sempre em cima do lance, tanto nas notícias esportivas também como nas notícias do dia a dia, parabéns para você e para o Cristiano pelo belo trabalho. Valeu então, aí conversamos com o secretário Neto, né, e o Canal 4 vocês sabem, buscando e anunciando notícias, já posso dizer que o Salto Rio Bonito tem uma grande competição do interior, começa no domingo, dá detalhes e também não esqueço que tem dois horários, né, no recanto da bola, um na terça e um na sexta para você adquirir. Grande abraço a todos, muito obrigado e eu sempre digo, tudo posso naquele que me fortalece. Até quinta-feira, tchau, tchau. TV Esporte com Nicolau Onesco Oferecimento O lugar certo para o seu uniforme é na Silke Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés Silke Uniformes, venha para o lugar certo Três, cinco, dois, quatro, oitenta e dois, vinte e um Com um novo conceito em gramado sintético para Futebol Society, ótima estrutura e um ambiente muito familiar, a Arena Recanto da Bola é a melhor opção na hora de praticar esportes e passar momentos incríveis com seus amigos e família. A Arena Recanto da Bola, rodovia BR 476, KM 226, próximo ao Hospital Regional. Marque seu horário, a Arena, que faz o seu esporte ainda mais especial. Joara Bike, excelência em duas rodas, Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória e filial na Praça Ercírio Luz, 31, Porto União. Show Festa, aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral. Então vem para a Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida.